Olá, bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. Eu vou falar pra vocês nesse vídeo aqui sobre o design do Jumper Ezebuk X4. Bom, eu tô usando ele aqui há um tempo, aqui agora. Na verdade, não. Tem uma hora ainda. Em termos de design, vocês podem ver aqui a qualidade construtiva do computador é muito boa. Vou te dizer que bota do lado de um Macbook Air, eu já tive, não deve nada, assim. É óbvio que o Macbook Air parece um pouquinho mais forte, assim. Só que esse aqui, ó, pega na mão, ele não curva nada, não distorce. Ele é bem duro, assim. Ele é bem bom, assim. As bordas dele aqui é igual dessas máquinas novas aí. Esses Lenovo Yoga. Vocês podem ver aí que é perfeito. Tem um buraquinho aqui na frente, aqui, pra poder abrir a tampa. De lateral aqui dele, vocês podem ver que tem uma USB e uma mini HDMI, no caso. A máquina é bem fina, assim. Muito linda. A máquina, assim, é genial, assim. Traseira dela. A outra lateral, vou mostrar aqui na mão mesmo. A outra lateral tem um cartão de memória ali. Outro USB, fone de ouvido e o carregamento, né, no caso. E a parte de baixo dele, normal aí. Tem um espaço aqui pra botar um HD... Um M2, né, no caso. E agora eu vou abrir ele. Vocês podem ver aqui que eu acabei de abrir ele. A tela já automaticamente ligou. Foi menos de um segundo, eu acho. Sei lá. Vocês podem ver aqui as bordas da tela na medida certa. Não é grossa, assim. Não é fino aqueles, que nem aqueles Dell ultra fino, mas... Pra mim estaria perfeito, assim. Precisa ser mais fino que isso. Não tem necessidade de... Comparando com o MacBook Air, essa aqui é fina. O MacBook Air tem umas bordas bem grossas, assim, no caso. Aqui o trackpad bem grande. Com esses detalhes na volta dele também. Muito bonito. Exatamente como é nos, sei lá, Lenovo Yoga. Essas máquinas mais top, hein. A máquina aqui, o tecladinho cinza. Bonito também. A máquina extremamente fria, no caso, né. Muito boa. Dá pra usar bastante. E... Aqui aparece os LED de ligado. Caps, look, não sei o que. E aqui é o webcam em cima. No caso, com os sensores ali e tudo mais. Mas é isso aí. Por esse vídeo é isso. Eu vou trazer mais vídeos sobre a máquina. Fiquem ligados. Tchau. Tchau. Tchau.